Olá pessoal, aqui é o Mestre em Shell e mais um vídeo. Bom galera, vamos ao resumo dos últimos dias e ver o que deu, ou no que deu, os prognósticos que passei para os grupos e as listas de transmissões. Mas antes, como de praxe, já sabem, dê um like maneiro no vídeo, cliquem em inscrever-se e também no sininho para que você receba, porque se você não clicar no sininho, apenas inscrever-se, você não receberá os novos vídeos, os vídeos que eu subo aqui no canal. E se você quiser, sempre que você acessar seu Facebook, ou perdão, seu YouTube, e na primeira página ali, na questão das sugestões, apareçam as sugestões do nosso canal, é importante que você dê um like também, ok? Então vamos aqui passar para vocês os prognósticos a partir do dia 16 até o dia de hoje, que é o dia 18, ok? Então vamos lá, eu não vou falar todos, depois vocês mesmos podem procurar, nos mesmos sites que eu vejo resultados, ou nos sites que vocês preferirem aí. Então nós temos aqui o Velie, o Velie contra o Fredericia, então sugeriria aqui o Mortingale, que é shout com lucro no gap, ou quem tem banco ou segue as nossas orientações, poderia ficar até o final, que como sempre é grunzaço. O Cincinnati e o Detroit, vocês podem ver depois aí o resultado também. Perdão, acho que eu vou mostrar o do Cincinnati e o do Velie e o Fredericia. Bom, vamos fazer o seguinte, estou mais enrolado do que papel higiênico, né? Então vamos mostrar todos aí, então vamos lá. Primeiramente tem aqui o Velie e aqui o Fredericia, 1x0, então grunzaço, só teve um gol no seguro tempo, ok? Então o full time foi ali 1x0 e grunzaço estratosférico. Se nós viermos aqui para o jogo do Cincinnati e aqui, foi muito interessante, porque tivemos 5 gols, olha lá, 5 gols. E aí, 5, 6 gols, 7 gols? Muitas pessoas no canal perguntam, hoje mesmo mais um aí, seguidor. Mas se tiver 7 ou mais gols, vai dar, não quebra a nossa banca? Vai dar lucro? Não, vai dar lucro e não quebra a banca. Desde que você siga as orientações, desde que você domine a técnica, você pode ter mil gols, não importa, você vai sair no green. Na pior das hipóteses, se você não domina a técnica, vai sair neutro, ok? Então está aqui 4x1, teve um extra time. Mas aqui o primeiro gol só se deu aos 31 minutos, então grunzaço. Até ocorreu o gol, o green já estava aí na estratosfera. E depois, logo em seguida, o gol precoce, 35, 4 minutos. Então, 3,5, 4,5, aí as odds baixam consideravelmente, porque são um gol próximo ao outro. E aí, só tivemos um gap interessante, porque o terceiro gol só saiu aos 94. Então, muito, mas muito tempo, muito antes disso, já estávamos no grunzaço ali na galáxia de Orion, ok? E depois aí tivemos aos 99, e no extra time é os 110 minutos, não importa. Mas até os 99, se foi ali no 4,5, 5,5, 6,5, não tem problema nenhum, foi grunzaço. Mas tivemos aí oportunidade, 3 oportunidades, saiu no green, antes mesmo do jogo terminar, ok? Então, esses foram os dos dias 16, deixa eu ver se tem outro aqui que eu posso mostrar dos 16. 16, tem o jogo do San Luis aqui, do Duluth, não sei como é que pronuncia esse time da liga da MOS, não é isso? Então, vamos aqui, vamos, é da IOS isso mesmo? Então, está lá, os San Luis aqui foram de 2 a 0, então eu sugeri que fôssemos ali no nosso green garantido em probabilidade. Então, só os membros sabem aplicar, então tivemos o greenzaço também nesse jogo aí, e pedi para fazer ali o lome. E no do Flamengo, Emelec, foi ali no Mengão, o jogo nós já sabemos, foi ali 2 a 0 para o Mengão, então grunzaço também. Do Xangai foi aqui na nossa técnica do green garantido em cantos, e grunzaço também, quem aplicou o green garantido em cantos. Então, agora vamos aqui passar, vamos ver os próximos. Prognósticos do dia 18 aqui, dia 17, acho que eu não passei. É, 16, vamos para o dia 18. Então, tá, dia 18 tivemos aqui o campeonato italiano, né? Aqui o Cezana aqui, contra o Cremonese. Então, vamos lá, vamos diminuir aqui. Vamos mudar a data, dia 18, que é hoje. Tá, então vamos ver aqui os resultados, se realmente vemos greenzaços de novo. Na verdade, afinal, não lembro a última vez que nós fechamos em red, sinceramente. Já tem dois anos isso, tomar red nós tomamos, volto a dizer. Mas, assumir essa coisa de... Vamos lá, jogo do Cezana. Bom, agora sim, tive que fazer um atalho aqui. Jogo do Cezana aqui, 1x0, podem ver, 1x0. 18 do 5, às 3h30 da tarde, 1x0. Então, grunzaço. Tá, o outro jogo foi o... Novara Contentela, Baricapre, que também encarpe aqui. Então, vamos aqui, Novara, vamos ver se a gente acha o Novara Entela. Tá aqui, ó, 1x0, né? O Virtus Entela, também 1x0. E o Baricapre, 2x0. Vamos ver, 2x0, mas no grunzaço aí. Se clicarmos aqui, vamos ver os momentos do gol. Então, tivemos o gol somente aos 27, muito antes dos 27, grunzaço. Pôs um gap entre 27 minutos e 45 minutos, grunzaço. E quem fez aí, entrou no 2,5, 3,5, 4,5, também teve green nesses mercados e grunzaço estratosférico. Tá, então, esses resultados. Teve também mais um outro resultado aqui. De 18... Até coloquei aqui, assim, ó. Toronto e Orlando, né, que eu tinha separado. Jogo aqui, pra fazer o green garantido em cantos. Terminou com 10 cantos. E quem também foi no menor da casa, na técnica mortal, em cantos alternativo, ali, over 8, 9 cantos. Grunzaço, também, segundo a nossa MD, que disse aí que era um jogo que tinha uma previsão de até 12 cantos. Então, fechamos mais um dia com grunzaços. Mais um dia, 100% aplicando as técnicas imortais, fechamos com grunzaço. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui mais uma vez. Mas antes, não se esqueçam de dar o like no vídeo pra que você sempre tenha como sugestão quando você acessar a sua página do YouTube, seu canal. E também, além de inscrever-se, que não basta pra que você receba os informes, clique no sininho. Porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo, subir um vídeo aqui no canal, você receberá em primeiríssima mão na caixa do seu e-mail. Ok? Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E que o Grun esteja sempre conosco.